As declarações recentes de membros da direção do Corinthians, dá para entender que o clube vai fazer contratações pontuais para a próxima temporada. Deste modo, não pretende fazer nenhuma grande loucura no mercado, olhando principalmente para as grandes oportunidades, como jogadores que estão sem contratos. E no vídeo de hoje, vamos ver quem são os nomes especulados no timão para 2023. Bom, para começar falando do projeto do Corinthians para o ano que vem, logicamente que temos que falar da situação de Vitor Pereira. Será que ele fica ou não na próxima temporada? O português tem contratos somente até dezembro, e o time tenta convencê-lo a fim de ficar. E o que se fala nos bastidores é que a direção está confiante em um desfecho positivo. O técnico, porém, ainda não se decidiu, e vê uma volta para a Europa como um passo mais viável, e informou o portal Goal. De fato, o calendário apertado aqui no Brasil, e por estar bem longe de sua família, são pontos determinantes e que podem fazer com que ele saia. Bom, isso é muito incerto no momento, e depende muito dele, já que o Corinthians quer a sua permanência. Deste modo, a escolha do novo técnico, ou da sua permanência, vai impactar diretamente na chegada de novos reforços. Até porque, quem dá o último aval é o técnico. O lateral esquerdo, Bidu, agrada ao Timão, que avalia e monitora sua situação junto ao Cruzeiro, onde está emprestado até o fim da temporada, e o Guarani está pedindo cerca de 10 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Valor que Ronaldo e companhia não estariam dispostos a bancar, abrindo deste modo o caminho para o Corinthians, que já estaria negociando diretamente com representantes do jogador para tentar a sua chegada para o ano que vem. Mas, até o momento, nenhuma oferta foi feita. A informação é do portal Lance. Bom, aos 23 anos, o lateral fez uma boa temporada e é tido como substituto de Fábio Santos. O Zagueiro Canu está novamente em pauta para o ano que vem, onde, no fim do ano passado, o Corinthians chegou de negociar e conversar pelo defensor de 25 anos. O seu bom desempenho na temporada, e de fato, por ser ainda jovem, agrada ao time paulista. Canu renovou recentemente o seu vínculo com o Botafogo, agora válido até o fim de 2025, e por isso a negociação é bem complicada. Outro fator é que o negócio com o futebol do exterior pode ser bem mais lucrativo, onde já recebeu sondagens tanto da Arábia quanto do Japão. No entanto, segundo o portal Bola VIP, uma troca de jogadores pode ser uma opção, visto que o Botafogo manifestou interesse recentemente em Caetano, defensor que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Goiás. Nesse caso, o Caetano pode ser incluído como parte do pagamento. Logicamente que o Corinthians teria que ainda incluir uma boa grana. O volante, o Alisson, destaque da Ponte Preta nesta temporada, interessa ao Corinthians, e que estaria monitorando sua situação. A contratação, porém, é tida como muito complicada. Ainda mais que o jornalista Jorge Nicola revelou recentemente que o Flamengo já fez uma oferta, que é de quase 20 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. Proposta por sinal muito boa, e por isso o Flamengo estaria bem à frente. Mas o Corinthians também quer o jogador de 25 anos e, quem sabe, pode pintar no ano que vem. Um pedido de VP seria Martin Orreda. Seu nome já teria sido aprovado pela sua comissão técnica e, se ficar, é então um dos seus pedidos. Pelo menos é o que revelou o jornalista português Luiz Coelho. O ponta tem se destacado pelo Godoy Cruz da Argentina e tem apenas 23 anos. Por isso é, logicamente, uma grande aposta do futebol e pode ser uma opção interessante. A contratação de todas que eu falei seria a mais complicada, já que envolve um alto custo, onde o valor de mercado de Orreda seria de 8 milhões de euros. Ou seja, por menos disso ele não sai. Dias após isso, o jornalista Samir Carvalho revelou que o nome de Martin Orreda não está em pauta para a próxima temporada, visto que isso seria apenas uma especulação de mercado até o momento. Ainda mais que, como eu falei no começo, o Corinthians não pretende fazer grandes contratações de alto custo. E, nesse sentido, Orreda tem um alto valor de mercado. Mas como foi muito ventilado nesta última semana, estou trazendo a notícia para vocês e com atualização. Um outro alvo para as pontas do ataque é Michael, ex-flamengo e que atualmente está no Al-Ilau da Arábia Saudita, onde não estaria muito contente e deseja voltar ao Brasil. Segundo revelou o jornalista Carlos Cereto, o nome interessa à atual comissão técnica e, se ficar, é um sonho para o ano que vem. Obviamente que é uma outra negociação complexa, visto que o jogador de 25 anos tem contrato com o time árabe até 2025, onde o clube investiu quase 8 milhões de euros junto ao Flamengo no início do ano. E, obviamente, que o negócio não sai de graça. Uma possibilidade que pode ser levantada caso o jogador forçar a sua saída seria, então, uma negociação por empréstimo. O Corinthians já admitiu interesse em Pedro Raul, destaque do Goiás nesta temporada. E, segundo revelou o site gaúcho Revista Colorado, o timão já estaria negociando diretamente com o Kashiwa Reissou, detentor dos direitos do atacante, cujo contrato vai até 2024. Por sua vez, o time japonês pede cerca de 21 milhões de reais para negociá-lo. Internacional e Grêmio também estão interessados. Mas o timão está muito à frente e, de todos que eu falei, é o nome que tem mais chances de vestir a camisa do clube no ano que vem. Aos 25 anos, Pedro Raul fez 28 partidas com o Goiás nesta temporada pelo Campeonato Brasileiro e marcou 17 gols, sendo destaque e referência da equipe nesta temporada. Esse foi o mercado do Corinthians para o ano que vem. São os jogadores que estão sendo especulados no momento e as negociações. Qual deles você acha que seria a melhor contratação para o ano que vem? Bora comentar! Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês e a gente se encontra a qualquer momento em uma nova edição do Mercado da Bola. Tchau! 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 Tchau!